PT, PT, Vila e Tesoura para o PT, Vila e Tesoura para o PT, Vila e Tesoura para o Gapote, e muita coisa, inclusive preso, né? Que é uma coisa muito agradável, não é? E aí, nesse processo todo, nós temos um batido. Eu disse no Lula, o PP explicou o que aconteceu, desculpou, eu estou vendo o pau, né? Eu conheci muito o pai dele, a gente foi presidente da UAB de Goiás, na época da ditadura, e era um grande defensor nosso, a gente tinha uma molecada, estava bichando na rua, chegava a polícia, a gente tinha que correr, corria para a ordem, ele abria a ordem, entrava, e deixava o Luiz Vá, pegar a gente, naquela época, se apertenceria, cadeia para jovem, era quase que assassinar. Estava com muita gente, torturada, e o pai do PP foi um grande defensor e tá noção muito acompanhado, doutor...